Eu acho que a tônica desse evento de hoje é bem essa, é a gente pensar sobre de que maneira que os correios se inserem nesse mundo em que a comunicação é veloz, a comunicação física diminui de quantidade e a eletrônica aumenta em volume e de que maneira que os correios se inserem nesse processo. Dentro do Ministério das Comunicações, o nosso grande programa é o que surgiu em 2010, foi o Programa Nacional de Banda Larga. Nós conseguimos nos últimos quatro anos sair de quantidade de acesso de Banda Larga que nós tínhamos em 2010, em torno de 30 milhões de acessos de Banda Larga no país, a gente chegou ao final de 2014, com praticamente 200 milhões de acessos de Banda Larga, então a gente cresceu muito a quantidade de usuários de Banda Larga no país e isso é uma dinâmica que vai continuar acontecendo. A gente vem trabalhando de maneira muito forte para lançar o programa Banda Larga para Todos, que foi apresentado pela Presidenta Dilma durante a campanha presidencial do último ano. E é nesse contexto que eu entendo que a gente tem que pensar de que forma os correios podem se inserir nessa dinâmica nova de um mundo digital, de um mundo de comunicação em alta velocidade. E eu vejo que existem inúmeras oportunidades, mais do que desafios, existem muitas oportunidades para os correios. Os correios é uma entidade única no país, com a capilaridade que possui, com a capacidade de chegar a qualquer domicílio desse país para levar uma comunicação. um exemplo que eu dou, a gente tem uma política que foi criada há dois anos, foi uma política para levar Banda Larga para escolas rurais do país. São em torno de 80 mil escolas rurais que existem no país. Dessas 80 mil escolas rurais, em torno de metade delas, existe estrutura capaz de receber a Banda Larga, tem lá o computador, tem uma salinha de informática, tem alguém capacitado a operar uma sala de informática. E a dificuldade é a localização. A dificuldade é a localização dessas escolas rurais. E aí as empresas, os operadores, se socorreram em quem? Para fazer a entrega dessa infraestrutura de acesso a Banda Larga para escolas rurais. Muitas operadoras escolheram os correios para levar a infraestrutura até essas escolas rurais. Então, essa capilaridade, não só na capacidade de entregar alguma coisa, mas também a presença física em cada município do país, isso permite com que a instituição correio possa pensar em inúmeras possibilidades junto ao setor de telecomunicações. Particularmente, a Telebras tem conversado com os correios sobre possibilidades de interação, de prestação conjunta de atividades. Eu acho que isso também é uma oportunidade dentro desse contexto do programa Banda Larga para Todos. Os correios possuem o Banco Postal. Nós fizemos recentemente uma política, discutimos dentro do Congresso uma nova legislação relacionada a pagamentos móveis. Então, de que forma essa estrutura que existe do Banco Postal pode interagir e facilitar também os pagamentos móveis por meio dessa estrutura que já existe? Eu acho que existe muita possibilidade aí. Eu vejo que no programa de hoje vão ser discutidas questões muito interessantes sobre cloud computing, big data, comunicações máquina a máquina. A gente fez no Ministério das Comunicações uma política de incentivo à comunicação máquina a máquina. Imagine o correio poder traquear em tempo real cada pacote que passa por uma infraestrutura dos correios. A gente tem uma política para isso. A gente tem um incentivo para fazer esse tipo de investimento. Se você associa essa possibilidade de você, da instituição como os correios, poder fazer esse acompanhamento, associar isso a uma política de big data, de análise de dados, de inteligência de dados, eu não tenho dúvida que a instituição correios pode continuar melhorando e avançando muito na eficiência e na qualidade do seu serviço.